Música Cristina Ferreira despediu-se das ilhas turcas e caicos e aterrou nos Estados Unidos. Cristina está em Miami e já foi correr a praia. Quando se despediu do paraíso, a apresentadora avisou que só ia mudar de cenário. Cristina teve de fazer escala para sair da ilha das Caraíbas e escolheu a capital da Flórida para aproveitar os últimos dias de férias com o filho Tiago. Estou à espreita, vou ali treinar junto à praia. Partilhou nas redes sociais. A estadia em Miami não se adivinha longa, já que a apresentadora volta aos estúdios de Karnashid na segunda-feira. O programa vai para o ar depois das 10 da manhã. Cristina chega pelo menos 4 horas mais cedo. À distância, já deve ter percebido que não há muito para arrumar na casa que deixou a responsabilidade do vizinho Cláudio Ramos. A SIC continuou a liderar as manhãs sem a apresentadora que dá o nome ao programa. Segunda-feira, a estação arrisca-se a bater novos recordes de audiência com a expectativa criada pelo regresso de Cristina Ferreira. A SIC continuou a liderar as manhãs sem a apresentadora que deixou.